Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Camilhas são que nem linhagens, são eternas. Obrigado. Chegamos a um evento muito especial. Estamos em Dois Irmãos do Buriti, Dia de Campo Neloriel, de celebração de 145 anos da linhagem Lindgruber no Brasil. Guta, quantos amigos que vieram de longe, né? Gostoso ver todo mundo empolgado em participar desse dia, né? Exatamente. Pra gente, eu não tenho palavras pra descrever o que foi hoje ver essa estrada cheia, essa tenda enchendo de amigos, de pessoas vindo, como você falou, do Brasil inteiro, gente até vindo de fora do país pra nos prestigiar. E é isso que a gente falou lá dentro, né? A linhagem Lindgruber são famílias e são famílias de amigos e a gente viu isso aqui, né? Uma união de amigos em prol da pecuária, querendo estar junto, falar de Nelore, falar dessa história linda que é a história do Nelore no Brasil. O Eduardo mostrou ali um vídeo ao final e um vídeo com alguns depoimentos em memória, outros como de grandes autoridades da raça, como doutor Fausto Pereira Lima, Arnaldinho Borges, que tá aqui com a gente, mas eu prestei muita atenção em um momento, que foi na fala do seu pai. Você começou a chorar, mas ao mesmo tempo era um choro com um sorriso de alegria, chorando e sorrindo, em ver esse momento onde você tá dando continuidade a esse trabalho, ao lado de outras pessoas representando aqui as famílias que também estão fazendo isso, né? Sucessores que acreditam muito nessa genética. Exatamente. O meu pai, eu acompanhei todo esse processo desde que ele comprou os primeiros reprodutores e ele se apaixonou pela linhagem e eu sei que esse dia e o que tá acontecendo aqui é a realização do sonho dele que ao longo do caminho se tornou um sonho meu. Então hoje o que ele plantou em mim de querer estar junto, de querer continuar esse trabalho tão sério, eu acho que tá traduzido em tudo que tá acontecendo. E é o que você falou, sucessão, né? A gente passar isso pra frente, essa paixão, a Luísa que tá me acompanhando ama, o Nelore ama, o Len Gruber. E eu acho que isso é continuidade, né? A continuidade. Os 145 anos só foram possíveis por causa das pessoas que apareceram no vídeo, por causa das pessoas que nos antecederam e é nosso papel fundamental fazer com que essa história continue. Achei muito bonito ali, né? Ver a Guta falando que o senhor é um tio do coração, ela é a sobrinha preferida do coração. E como que é chegar aqui e ver esse dia de campo realizado com tanto empenho da Guta, né? Ver todo mundo fazendo questão de prestigiar e celebrar essa data de 145 anos. Pois é, Isa. Quando ela fez, o ano passado, foi um sucesso o dia de campo. Foi o primeiro dia de campo, o tempo tava muito ruim, choveu num dia de campo, não foi igual hoje que estiou, né? No dia de campo. E eu falei pra ela, Guta, se você for fazer outro, vai ser sucesso. Porque ela conseguiu atrair as pessoas pra virem aqui. E este ano tem a motivação adicional, né? Dos 145 anos, é uma data especial. E todos os criadores da linhagem Lengruber estavam aqui, juntos com ela. Todo mundo unido, junto com a Guta. O que fazia tempo que não acontecia. Arnaldinho, você foi convidado pra falar um pouquinho sobre essa contribuição da linhagem Lengruber pra pecuária brasileira. E é uma contribuição imensurável, né? Além de ser uma linhagem importante, que tá contribuindo muito, né? Com o melhoramento da raça Nelore e Nelore Mocho. É o trabalho também das famílias, né? Que criam a linhagem Lengruber. Nós vimos aqui hoje, né? É muito importante. A família Mundo Novo, a família do Sr. Geraldo Soares, Ricardo Alonso, né? Do Dono Estrang, né? E essa sucessão que tá tendo dentro dessa família. Vamos falar família Lengruber, né? Sr. Paulo Lengruber. Eu fiz essa avaliação das últimas quatro Exposebú, né? Todos os animais que participaram desse Exposebú, dos leilões, todos, têm no pedigree a genética Lengruber, né? E a gente sabe também quanto a grande contribuição na pecuária comercial. Leonardo, você veio do Maranhão. O que você achou aqui, né, dessa manhã de informação? Esse é um momento muito gratificante. Vim de muito longe, da cidade de Centro Novo, no estado do Maranhão. E a gente veio aqui pra aprender, né? E o trabalho da Elge soma. Nós da Nelore Yasmin já usamos e continuamos usando, né? Touros da Elge. É uma bezerrada que mostra muito futuro. Animais muito bons. E eu tô aqui com ela. A gente já vê aqui no crachá. Cláudia Lengruber. Gente, a família emprestou esse nome pra esse trabalho belíssimo. Certo. O Manuel Lengruber, né? Filho de imigrantes suíços, né? Teve, assim, uma visão de futuro, né? Assim... Que a gente... Estou falando de 1878, né? 145 anos atrás. Ele foi um visionário de enxergar num zoológico na Alemanha Um zebuíno branco, forte, né? Que ele resolveu importar, né? E trazer pro Brasil. Pra atração animal, né? Porque a gente não tinha refrigeração. Então a gente não tinha, assim, essa carne, né? Esse foco de carne. O foco era atração animal. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui pra Guta, né? Vejo que todos vocês, né? Se tornaram uma família só. Com certeza. Ela é o nosso presente, do nosso amigo Ricardo, que nos deixou, né? E vem superando, né? Acho que todas as expectativas. Ele ia ficar muito orgulhoso de ver o trabalho que ela desempenha. Essa mulher de fibra, garra, alegre, né? Que agrega tanto e agregou tanto ao Lengruber. Tanto no gado, quanto na união dos criadores. Ele ia ficar muito orgulhoso dela. E com certeza nós estamos muito orgulhosos dela, né? E segue o legado. Guta, você, como eu falei, você não é sobrinha biológica. Você é sobrinha do coração. A biológica a gente não escolhe. A do coração a gente escolhe. De modo que eu tive a recompensa, né? De ter você numa condição pouco agradável, que foi através da perda do seu pai. Mas a gente tá aqui pra estar sempre do seu lado. E aprender com você também. Nós não estamos ensinando, não. A gente tá sempre aprendendo. Música 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 Música